Se eu pego uma franquia de uma loja que já vende canecas e tem contato com esses fornecedores, você está dizendo que isso é um passo já muito importante, principalmente para o empresário ainda não maduro. Ou seja, um empresário que não tem tanto recurso financeiro, muitas vezes, para abrir uma rede, como você mencionou, mas também não está maduro para alguns entendimentos. Eu entendi certo, né, Sá? Sim, exatamente. Existe uma redução de riscos aí muito grande. Então, é por isso que a mortalidade de negócios, de franquias, é muito mais baixa do que a mortalidade de negócios independentes. Enquanto 75% dos negócios independentes correm um sério risco de fechar nos primeiros 24 meses, o franchise é reduzido para 5,5%. Desculpa, eu vou te interromper porque tem uma pergunta aqui muito legal, uma pessoa falando sobre o varejo nos Estados Unidos, aqui no nosso chat. E aí eu lembro que um pouquinho antes da gente entrar aqui no ar, justamente por essa questão da cultura do franchise, que é a minha pergunta, por isso que eu quis te interromper, dizendo lá dos Estados Unidos. E você estava me dizendo que lá nos Estados Unidos existe uma questão regulatória muito mais profunda e que às vezes, e aí que eu queria que você explicasse isso para eu entender e todo mundo em casa, obviamente, entender também, às vezes até acaba segurando um pouquinho a expansão desse setor. E aqui no Brasil a gente já está mais maduro. Tem gente aqui, olha, dizendo que não está muito maduro não. O Davi Andrade dizendo que não está maduro não, poxa. Então explica um pouco, tem gente falando dos Estados Unidos, tem gente falando que não está muito maduro. Vamos abrir a conversa, olha, Davi, o pessoal que está colocando, a conversa, a ideia agora é que a gente conversar sobre isso. Explica para a gente, ponto 1, está maduro ou não no Brasil? Ponto 2, uma comparação com esse modelo regulatório dos Estados Unidos. E aí a gente continua aqui, por favor. Em relação à maturidade no Brasil, está maduro o conceito de franchising, a legislação de franchising, ela traz todas as boas práticas, ela fala especialmente da circular de ofertas de franquia, mas isso é a previsibilidade do negócio. Então em relação ao conceito em si está maduro. As redes estão amadurecendo, muitas delas, tá? Mas o conceito de franchising é maduro, é muito mais seguro do que qualquer outra forma de expansão, tá? Exceto a expansão própria, onde você tem um controle total, mas por quê? Justamente porque permite o controle da ponta, permite você implementar padrões, então tudo isso é muito importante. No entanto, e aí eu faço um paralelo com os Estados Unidos, nos Estados Unidos existem questões regulatórias muito fortes, tá? Existe nos Estados Unidos mais de 15 leis estaduais, sem contar a lei federal, e passa tudo por órgãos regulatórios, coisa que no Brasil a gente não tem. Então, o que favorece que empresas que não estão preparadas se intitulem como franqueadoras. E aí acabam expandindo negócios ainda não testados, ainda não devidamente formatados da forma como deveria, não oferecendo o suporte que deveria. No entanto, isso vem diminuindo cada vez mais pela própria amplitude de portfólio de redes disponíveis para empreender. E esse empreendedor, ele está buscando cada vez mais informações, está indo atrás de redes mais robustas, que realmente oferecem um suporte maior. Então, assim, não é que não está maduro. O conceito de franquia está maduro, as práticas, as boas práticas estão maduras, mas ainda a questão de não exigir um órgão regulatório pode favorecer redes que não estejam preparadas. Vamos colocar assim, veja se eu entendi, até para quem está mandando pergunta, continue mandando pergunta aqui, porque acho que o mais importante é o diálogo, é a gente dialogar. Então, quando você diz que o conceito está maduro, mas algumas redes estão amadurecendo, isso é muito importante. Você pega, por exemplo, o Boticário, que você mencionou aqui, e a gente não está aqui nem para falar bem nem para falar mal, mas citar como caso, está claro? Então, quando a gente pega o Boticário, é uma pergunta objetiva para eu continuar meu raciocínio. É uma franquia madura? Sim. Sim. Então, assim, o conceito de franquia e algumas redes estão maduras. Agora, quando você entra numa nova rede que está começando a franquear agora, um a dois anos, talvez ela não esteja muito madura, mas o conceito no Brasil está. E aí eu faço o gancho com o que você disse das questões regulatórias. Porque aqui no Brasil você tem uma ABF, por exemplo, que auxilia toda essa questão, mas não regula a ponto de controlar e impedir determinada expansão. Esse é o raciocínio? Esse é o raciocínio. E quando você entra numa rede que está começando, você corre o risco junto com o franqueador, aumenta um pouquinho o seu risco junto com o franqueador. Então, minimamente o que você deve procurar ao empreender numa rede que está começando, porque quando está começando você tem a vantagem de você poder ter mais territórios disponíveis, de você ter melhores condições para começar. No entanto, você deve buscar uma rede que tenha já experiência naquele negócio, que ela tenha minimamente um negócio de sucesso. Então, tem gente que fala, parece que muita gente no escritório fala, eu tenho uma ideia, eu quero franquear. Ideia não se franqueia. Você vai primeiro pilotar seu negócio, ver se ele dá certo. Porque se ele não tem o modelo... Mas por a gente não ter essa questão regulatória, acontece. Veja que aí tem um ponto negativo de não ter a questão regulatória ou não. Tem essa questão que pode ser encarada como negativa. No entanto, a autonomia que a gente tem para começar uma rede de franquia, não tendo essa questão regulatória, favorece o crescimento. Mas é aquilo que você falou. Se eu investir num boticário, por exemplo, agora a gente colocou aqui dizendo que o boticário está maduro. Aí alguém em casa, vai lá algum investidor que está nos ouvindo, vai lá, não, beleza. Então, eu estava já pensando em investir. Obviamente que aqui é só um exemplo, tá gente? Vai lá e liga. Eu quero abrir uma franquia do boticário. Bom, você tem já um número de lojas do boticário absurdo. Então, para você fazer sucesso, vamos chamar ali, você tem que ter uma perspectiva muito grande, ter um ponto muito bom, estudar bem como você vai abrir. Ao passo que... E talvez você seja menor dentro do todo. Ao passo que se você estiver, por exemplo, numa rede pequena, e você tem início e ela com o risco, ela vinga, ela dá certo, você tem mais possibilidade de crescimento. E aí que você fala que se tiver uma regulação muito forte, isso pode ser impedido e você acaba não conseguindo. Pode ser um impeditivo. Faz sentido isso? Exatamente, faz. E assim, quando você pega uma rede que está iniciando, por exemplo, eu quero abrir no melhor lugar de São Paulo. Numa rede já robusta, que talvez já tenha sido mais testada, você dificilmente vai ter essa possibilidade, porque os melhores mercados já foram tomados. Entendi. Então, o que você tem que buscar? Primeiro, a experiência do franqueador. Ele tem essa experiência. O que ele fez para poder franquear o seu negócio? A expertise do produto é uma marca reconhecida. A questão da marca é muito importante, porque às vezes a gente, partindo do princípio, que hoje tem uma grande tendência das indústrias irem direto para o varejo. Uma coisa que a gente ia falar, das indústrias irem para o varejo. Essa indústria não tem a experiência da operação do varejo. No entanto, ela tem uma marca tão importante que isso vai ser um grande potencial. Dificilmente ela vai estar errada. E por ser uma indústria, uma marca reconhecida, dificilmente ela vai para a ponta sem se preparar da forma como deve.